E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e claro que eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Revolved E dessa vez aqui eu tô com um Grom, cara Não pode trazer uma build ou algo assim Mas depois vocês podem pegar se quiser a build dele Mas eu tô aqui pra trazer um vídeo com um dos melhores tanques aí pra vocês subirem de elo, beleza? Então bora lá E agora, mano? Vou ficar aqui em qual lane aí, mano? Ela vai ficar ali, mano? Oxi, Maria Cara, eu vou ficar aqui, vou vir aqui com a DC Eu vou ficar aqui com a DC, mano Que a parada é o seguinte, eu tô Nossa, o que que é isso? Passou raspando esse caramba Freia, não fode, Freia Vamos suave sua visita Lobo fez uma coisa muito errada ali, cara Que foi roubar o buff E isso não se faz, mano O buff tem que ser o DC, tá ligado? Beleza, vamos concentrar aqui, galera Que aqui é ranked aqui, não é brincadeira Vamos subir ela aí nessa merda Beleza Beleza Beleza, deixa eu jogar um pouco mais recuado, né? Que ajuda muito Deixa eu filmar uma coisa aqui, beleza? Beleza, beleza, beleza Cuidado, mid O Cleopter tá fugindo ali Acorda a DC Tipo, ele foi direto pra DC, tá ligado? Beleza Beleza, calma, calma, calma Ai, eu não acredito Entrou na frente na hora, mano Enfim, vai Vamos continuar na parada aqui Cuidado, amigo Fiquei Danada Ataca, ataca, ataca Pelo amor de Deus, leva Boa Boa Nossa 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 Sorte que não alcança, mano A DC A DCzinha ali Bem marota Eu vou botar o Ard aqui, galera Que eu tenho visão Pra eu poder puxar os outros ali É, mas enfim Ai Na hora ela saiu, mano Vamos jogar com cuidado Vamos jogar tranquilo Ah, não acredito que eu não puxei ninguém, mano Vamos Vamos, time Não decepciona Nossa, mano É por muito pouco Que essa desgramada Tá conseguindo fugir, velho É por muito pouco Não é possível isso Torre da Midi Tá quase caindo Beleza Boa Não quis nem saber, cara Mata, pelo amor de Deus Nossa Foi por muito pouco, gente Muito pouco Muito pouco É Levou uma torre ali, galera Agora vamos Voltar ali pra base Caraca Muito concentrado Nessa naba, mano Beleza 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 Boa Boa A time levou ali Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui na Midi, mano Morre Luta Luta Boa Nossa, eu apertei a ult A ult Não tô, mano Na hora que eu apertei Que sorte, hein Tá pensando em kill, mano Vai se errar com kill, velho Quero ganhar a partida, mano Ah, o time não tá ligando, mano Nossa, Cleota Não, 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 não Cara, não dá pra entender, cara Meu Deus do céu Jesus Cristo de Nazaré Beleza Beleza Pelo amor de Deus Pega esse cara Pega Não vai pegar Ah, não acredito Mano, que por um pingo Não puxou esse vagabundo Parece até mentira, mano Morre Isso, foca o tanque aqui Nossa, puxei errado, cara Tentei puxar Isso, vem Morre pra mim Obrigado Quase que eu ainda levo o outro Ainda Mano, será que eu tô tentando Fazer papel de aderecer Aqui nessa naba Aqui não É, Electro de Lobo Tá, tá, tá male Tá male Beleza Boa Boa É disso que eu tô falando, mano Vem pra cá, amigo Nossa, o cara bugou ali Que que é isso Nossa, o bicho ficou aqui ferrado Mata, Tim Pelo amor deus, Lobo Pula nesse sincronado Boa Mas que maravilha Ah, droga Que eu fiz, mano Não, vai focar o minotauro Caramba Nossa Peguei o bicho na coisa O que que essa louca tá fazendo, mano? Nossa, mano Vamos, time Eu tô aqui só por nada, time Eu tô aqui só pra ajudar Beleza Beleza Electro, não vai morrer de vá Não vão aí, né, irmão Pelo amor de Jesus Vai Morreu Nossa Um ano pra ativar essa habilidade aqui, cara Nossa, mano Tá nervosa, né Nossa, eu morria Ela não tinha como Vamos, 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 vamos Vamos nos ferata Não é vergonha, amigo Cara, o Esse tanque aqui é muito bom, cara Grom é muito bom Essa puxada dele A saúde dele Esse combo Muito bacana Muito bacana, muito bom mesmo Nosso time tem que jogar direito, né Nosferato Nosferato Gente Gente, calma, gente Espero o tanque chegar Seus arrombadinhos Mano, eles tão loucão, mano Perdi uma ult Perdi meu Espero o tanque chegar, mano Vocês tão malucos, mano Beleza Puxei alguém, né Boa Não, 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 não Mentiu, mentiu Mentiu Boa Nossa Senhoritas Bora, time Bora, time Pelo amor de Deus Não Não, não Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dane-se, vai Foca, foca Boa Boa Beleza, vamos recuar Recua por favor Por favor, time Boa Boa Não, eu não acredito Nossa, consegui voltar ainda Ah, mano Para, 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 para É muita cagada Fugir disso Tá bem que ela botou uma arte bem bosta aqui Ainda bem Puxa aí, Minion Puxa, desgraçado Puxa, desgraçado Nossa, mano Que mentira, mano Eu lutei Eu puxei 50 mil vezes, mano O Toach Tá travando O jogo Nossa, mano Que jogo bugado do caramba, mano Nossa, sério isso, mano O que é que foi isso aqui agora? Meu Deus do céu Meu pai amado Boa demais, boa demais Nossa, mano Que que é isso, mano Parece que é mentira, velho Nossa, cara Que cagada foi essa, mano Meu Deus do céu Boa, galera Mais uma vitória aí Mais uma partida cagada daquelas, mano E bom É isso, galera Grom aí Um ótimo tanque Para você jogar na ranked Recomendo demais, demais, demais O Grom é muito bom mesmo Vale muito a pena jogar com ele Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram Peço que vocês saem Pequem um like aí E dão aquela força para mim, beleza Deixa o seu gostei Que ajuda muito, muito o canal Queria agradecer a vocês Por todos que estão curtindo Comentando, compartilhando os vídeos Que estão apoiando mesmo Vocês que estão fazendo o canal crescer Muito obrigado Porque o canal não é meu Ele é de vocês, galera Então muito obrigado Deixa nos comentários As sugestões de conteúdo O feedback de vocês Que também ajuda muito E o canal, tá bom Para mim saber o que eu posso trazer Para vocês Jogos diferentes de Os Evolved Não que eu vou parar Mas jogos diferentes Se inscreve se você não é inscrito, é claro E deixa aí ativado o sininho Para receber notificações de todo vídeo novo Não perder nenhuma novidade aqui no canal E compartilha com os amigos Nos redes sociais Nos grupos do WhatsApp O vídeo que ajuda muito Favorita também É isso, galera Até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis E falou Tchau Tchau Obrigado.